A milagre de Deus para você até essa noite Essa é a vida de Deus para o seu lar, meu amor A força da sua vida, a sua filha, o seu trabalho A vida de Deus, a sua vida Desde o que passou, não volta mais Se for para trás, eu vou continuar O que irá fazer São muitos sonhos perdidos De coração e um coração ferido Os céus não se realizaram Há um amor que aparelho Como eu sou, meu amor Nada no mundo pode oferecer Esse amor Só Jesus A esperança para você, querido, querida A esperança para você Essa é a vida de Deus para você Essa é a vida de Deus para você Essa é a vida de Deus para você E com toda a sua casa A esperança pra você A cruz do Senhor E por toda a sua casa Nada poderá mudar O que eu sinto por você Nada poderá tirar A sua paz Você vai me receber no nome de Jesus Você é a mulher de Deus A sua mãe de Deus E vai sair daqui dos filhos Em nome do Senhor Jesus E se deram no seu lugar A vitória em nome de Jesus Porque Deus amou de promessa E a promessa é pra você aqui na cidade Em nome do Senhor Receba a promessa do Senhor Amém 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 Ó esc closet Amém Amém Mas nem tudo está perdido Há um amor pra valer Por você Como você merece a questão de Deus O mundo pode poder Em amor Só Jesus Só Jesus A esperança 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 Na poder O que Deus sente Por você, por você, por você! A sua paz! A sua paz! É bem-feira! Melhstina! A infância da você é a minha querida, cantando o peito de Deus. E mudou a sua casa, nada poderá mudar o que Deus me disse por você. Nada poderá tirar a sua mão Nada, nem ninguém tem poder tirar a sua mão